Música Fala galerinha, ninguém está aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander E sejam todos muito bem vindos ao canal do Lander Man XD Pois é meus amigos, mexendo aqui nas minhas coisas em cima do guarda roupa Onde a gente estoca controle, videogame, coisas usadas aí que eu deixo guardado com muito carinho Aqui tem Playstation 3, tem Playstation 1, tem Playstation 2 Lá em cima tem dois Playstation Slim 2, tudo funcionando né Então eu deixo nessas sacolinhas aqui guardadinhas, bonitinhas Fuçando, arrumando, guardando Cara, eu achei uma relíquia aqui da época que eu jogava Playstation 1 velho Que é esse memory cardzinho aqui ó Mano, vou até mostrar para vocês que eu nem limpei ele cara Ó, dá uma olhadinha aqui na sujeirinha que tem aqui de poeira mano Cara, e a gente vai fazer um teste hoje para ver se isso aqui funciona Vou fazer uma thumbnailzinha aqui ó, ó, vou deixar junto aqui Vamos deixar assim ó, que eu vou fazer uma thumb pra colocar aí mano Cara, aqui é o seguinte mano, esse memory card ele é de Playstation 1 Deixa eu mostrar aqui as condições dele E mano, vamos ver o que tem dentro dele cara Se eu não me engano esse memory card aqui é de 20 anos atrás cara Quando eu tinha 13, 14, 15 anos, eu estou com 34 anos agora Tá, hoje você vai saber a idade do Lander Man XD aí né Tenho 34 anos Esse memory card aqui ele deve ter aí 18, entre 20 anos Que é da época que eu jogava Playstation 1 quando eu tinha 13, 14 anos Então cara, eu nem sei o que tem dentro aqui desse memory card cara E vamos fazer esse teste junto hoje para ver se isso aqui está funcionando Ó, os parafusos estão até meio enfurrujados mano ó, tá vendo? Eu acredito que está funcionando tá? Então vamos ver o que tem dentro aqui das memórias que a gente tem aqui para recordar disso aqui Eu nem tenho mais jogos né, só estou com dois jogos atualmente aqui Que é o Metal Slug É, o primeirão e aqui com o Final Fantasy 8 original ó Vou mostrar para vocês É, eu costumava jogar muito Final Fantasy 8 É, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos Que eram os jogos top que tinha na época né Esse aqui é originalzão, a versão Black Label Aqui a gente vai rodar aqui no Playstation 1 Se esse memory card funcionar cara Aqui tem memória do Final Fantasy 8 A gente vai trazer aqui para vocês não só o Final Fantasy 8 E vamos ver o que tem dentro aqui dessa coisinha, dessa maravilha Antes da gente começar esse vídeo e ver o que tem Explorar aqui dentro desse memory card Cara, eu peço a colaboração Deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal E aciona o sininho para você não perder mais nada cara Para ficar por dentro aqui de todos os conteúdos que rolam aqui no canal, tá bom? A gente sempre de bom gosto vem trazendo vídeos para vocês aí de ótima qualidade Último vídeo aí eu usei aqui um procedimento para clarear esse controle aqui do Playstation 1 Fat, esse controle aqui é uma raridade cara Que é o primeiro controle aqui do Playstation O primeiro é o mesmo, entendeu? Tá aqui ó, junto com o meu Playstation 1 Meu Playstation 1, Fat O ano é um pequenininho né E a gente hoje vai trazer aqui esse memory card mano Depois de quase 20 anos Salvo o erro A gente vai trazer esse memory card aqui Eu nem sei, para mim vai ser uma surpresa Do que tem dentro desse memory card aí velho Eu nem lembrava que existia ele mano Vamos recordar aqui Espero que vocês gostem Como eu já falei, fortalece aí o canal Se inscrevendo, deixando o like Compartilhando nossos conteúdos Bora parar de falar e ligar aqui a nossa maquininha aqui Para a gente ver o que tem dentro A surpresa que a gente vai encontrar nisso aqui Tomara que funcione né Que eu nem sei Eu tinha uns memory card aqui que nem funcionavam E a gente só deixava guardado Então bora aqui para o vídeo Bom amigos, aqui eu vou dar o power aqui Vou apertar o player aqui Eu sei que tem muita gente que vai se emocionar Então eu vou meter até o volume aqui do televisor Para você escutar a abertura do Playstation 1 É isso aí Como não tem jogo foi direto ali para essa mídia né Que é para a gente justamente explorar o que tem dentro desse memory card Então está aqui ó Vamos ver o que a gente encontra aqui dentro Aqui temos o CD player Onde a gente muito marmanjão escutou música aqui Primeiramente no Playstation 1 Eu lembro que na época a gente não tinha som né Tinha mais aqueles rádios que tocavam a fita Aquelas fitinhas cassete E aí a gente tinha o Playstation 1 Quem tinha né Se exibia para o pai, para a mãe, para os primos Para todo mundo, para os parentes Que tocava CD o Playstation 1 Nossa como eu gostava desse CD player aqui velho Agora a gente vai entrar no memory card aqui Que rufa uns tambores Vamos ver se funciona Nossa mano funcionou Que legal velho Olha Que da hora mano Então está aí ó Realmente tem conteúdo do memory card aqui dentro Que legal Que da hora A imagem do Playstation 1 galera Na televisão de tubo Era tudo de bom né Nessas televisões mais novas Não dá para ficar com a imagem melhor que isso Na televisão de tubo Era muito louco né Deixa eu tentar dar um foco aqui Para a gente ver direitinho Aqui é o seguinte A gente tem a opção de sair De copiar De copiar tudo e delete Delete não né Que a gente vai ver ali Que memória que tem aqui Olha Apareceu aqui Apertando em copy né Dá para a gente ter acesso às memórias aqui ó Está vendo Então vamos ver aqui Essa daqui é do Chrono System Mano Essa aqui eu acredito que esse ícone aqui É do Chrono Tiger Chrono Tiger Sei lá como que se pronuncia direito Eu chamo de Chrono Tiger Aí aqui a gente tem do Final Fantasy 9 Ó Chrono Trigger Não tem nem o O número de horas Que eu tinha jogado na época né Essa daqui é do Final Fantasy 9 Está aqui 73 horas e 14 minutos Caraca mano Como eu gostava de Final Fantasy na época né Eu cheguei a jogar Final Fantasy 7 O 8 O 9 Depois do 9 Do Playstation 1 Depois eu não tive muito contato né Acho que veio o 10 Do Playstation 2 Eu joguei Depois veio o 11 Eu já me desiludi um pouquinho né Mas está aqui ó Temos Guitar Freaks Esse Guitar Freaks É que é um jogo de guitarra mano Nossa como é da hora e divertido esse jogo Eu também joguei pra caramba Vou ver se eu consigo baixar na internet Que a única maneira de arrumar esse jogo É baixando aí a ROM A ISO né Porque é jogo raríssimo de se encontrar Né Um jogo acho que japonês Mas esse Guitar Freaks aqui Era demais cara É tipo um Guitar Hero Mas muito difícil de se jogar Mas conforme você aprendia velho Ficava muito gostoso Ficava muito da hora E muito disputado né Pra dois players Temos aqui Shadow Gears velho Olha Temos uma memória aqui do Shadow Gears Também jogava muito na época Temos Breath of Fire 3 Bom amigos Continuando aqui ó Temos a memória do Breath of Fire 3 É com 29 horas e 48 minutos Level 99 Também joguei pra caramba Breath of Fire É continuando aqui Temos uma do Final Fantasy 8 Nossa você é louco Acho que eu salvei o Final Fantasy 8 Umas 3 vezes cara Olha tem uma memória aqui Com 50 horas e 58 minutos Temos mais uma do Shadow Gears Temos aqui Chrono Cross Que não tem o tempo de jogabilidade Mas Chrono Cross Como eu joguei muito Temos Breath of Fire 4 Com 31 horas e 43 minutos Com level 38 Temos mais uma cópia aqui do Final Fantasy 8 Com 50 minutos e 59 segundos Temos aqui Parasite Acho que isso aqui é Parasite Evil Cara Acho que é isso mesmo Parasite Evil Com 10 horas Não É 9 horas e 10 minutos E 19 segundos Ó Dia 5 Que pena que não tem um ano Para a gente Firmar que o ano Que é disso aqui Mas eu acredito Que isso aqui Era por meados Dos anos 2002 2004 No máximo Isso aqui é uma relíquia É uma relíquia minha É o meu Memory Card Isso é louco Então tá aí Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um teste aqui Com Essa memória do Final Fantasy 8 Porque eu tenho um jogo Do Final Fantasy 8 Vamos testar aqui então Deixa eu abrir aqui um menino Acredito que esse tempo de horas Deve ser do CD4 Vou colocar o CD4 Se não for Deve ser uma memória Que eu tinha no final do jogo Se não for A gente coloca o CD correspondente Deixa eu colocar aqui Dá um reset aqui no Play 2 Ou no Play 2 Ou no Playstation 1 Vamos ver o que acontece Mais uma vez o barulhão aí Para emocionar vocês Ó Pegou hein Eu lembro que na época Meu A gente comprava o CD Pirata A gente ficava ansioso Enquanto não vinha Essa telinha aí Do Playstation A gente falava Meu O jogo não vai pegar Não vai pegar Não vai pegar Depois que passava disso Falava Pegou Ficava todo mundo feliz Principalmente com os amigos Quando eu comprava Aquele esbacião Cara que nostalgia velho Vou falar para vocês Que a nostalgia é grande mano Que nostalgia velho Vamos lá Vamos colocar aí Continue Cara o Memory Card Funcionou lindão velho Olha isso mano As memórias aqui ó E realmente é um É realmente É no disco 4 ó Estou no level 100 No level 100 na época né Deve ser bem no finalzinho Já do jogo Mas o Memory Card Está funcionando muito bem Nossa 18 20 anos atrás Meu Deus Isso aqui está funcionando Não vou te falar Vou pegar aqui Essa memória Vamos carregar né Estamos com o CD certo Nossa Cara que da hora Olha isso mano Essa memória É o último save Que a gente tem disponível Para chegar no castelo Da Ultimecia Da Ultimecia Não sei como pronuncia muito bem Mas a gente chamava de Ultimecia E para chegar no final do jogo já Entendeu Aí a gente deixa Esse savezinho aqui Que dá para a gente voltar Para trás E tal Olha só a música velho A trilha sonora Dos Final Fantasy É incrível né Vamos ver se vai ter Uma batalhazinha Cara Dá vontade até de chorar Você é louco Quem é dessa época aqui Já deixa o like Já se inscreve Isso é muita emoção Deixa eu dar uma olhadinha Aqui nas minhas habilidades Que eu lembro que tinha uma habilidade Que deixava aí O Deixa eu ver Que deixava os personagens Sem batalha né Não Está todo mundo de boa Só andar mais um pouquinho Para ver se vai ter uma batalha Para a gente Aí veio Olha a nostalgia galera Você é louco malandro Ó Nossa já chegou Fazendo um ademe aqui Acho que isso aqui era um ademe né Diminui aí um Ah não É uma magia meteoro Nossa que saudade cara Dessas animaçãozinhas Do Final Fantasy 8 Ó Outro meteoro Fila da manhã usou Bom Agora deixa comigo Usar uma mágica aqui Uma aura no Skull Chamar um GF aqui com a Rinoa Chamar um GF com o Zell Cara os efeitos O som é muito bom Deixa eu dar uma baixadinha aqui Chamei o GF com o Skull Comando o Bust Ó Tem que ficar apertando Até aparecer o X Mano Mano Acho que esse GF Vai matar os dois Esse aqui é o Eden Mano E gastar no Bust Aqui ó Ah Errei mano Droga Quando aparece o X Tem que parar De apertar o quadrado Esse X Engana a gente Mano Eita peste Um ataque com 200 de Bust 222 Vai fazer um regaço Em cara Apertar o mais rápido que eu posso 250 de Bust Meu Deus Ah não vai mais Chegou no máximo Isso é louco Um baita dupla Me arra me arra na cara Não vai mais Tá vendo Tá no máximo Da habilidade Bust Aquele quadradinho Que tem que apertar ali embaixo Tá 250 Tá vendo Eita rapaz Vai ser uma Caraiada Eita peste Tirou 32 mil De cada bicho Isso é louco Da hora velho Que recordação Que da hora cara Acho que a maioria do pessoal Que tá no meu canal Não é nem dessa época Se você for Deixa aí nos comentários Se você viveu essa época De Playstation 1 Memory Card Foram Fantasy VIII E outros jogos de sucesso Resident Evil 2 Resident Evil 3 Bom meus amigos Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Nesse formato Dessa relíquia Aqui desse Memory Card Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Um abração a todos Fui E aí 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 E aí